Quatro erros ingênuos, extremamente fáceis de serem evitados, mas que podem estar acabando com a sanidade do seu relacionamento, especialmente se você se relaciona com uma pessoa narcisista ou mesmo minimamente egocêntrica. Se você tem interesse por psicologia, por saúde mental, comportamento humano, não é inscrito aqui no canal ainda, eu te convido a se inscrever aqui no canal. E se você quer conhecer esses quatro erros que podem estar acabando com a sanidade mental dentro de um relacionamento, apenas assista o vídeo até o final e, se gostar, deixe seu like para que eu saiba que esse tema é interessante e possa gravar mais vídeos como esse. Então, indo direto ao ponto já, o primeiro erro que pode estar acabando com a sua sanidade dentro de um relacionamento é você blefar quando fala em estabelecimento de limites, quando fala que aquele comportamento não é aceitável, quando fala para a pessoa que vai terminar com ela ou vai aplicar algum tipo de punição. Eu tenho um vídeo onde eu falo especificamente sobre por que não blefar com pessoas narcisistas. Vou deixar o vídeo listado aqui no card, ele vai ficar fixado no primeiro comentário também. Então, se você quiser assistir depois, eu recomendo que assista para entender o que acontece com a pessoa narcisista em específico. Entretanto, essa é uma regra geral. Se aquele comportamento que a pessoa teve não é legal para você, fala para ela e fala sempre, não abre exceção. E se você já falou que aquele comportamento não vai ser tolerado e vai ter algum grau de punição, seja de repente você dar menos atenção para a pessoa, de repente você ficar menos disponível ou até mesmo terminar a relação, por mais doloroso que seja, por mais triste que seja, por mais angustiante, termine ou cumpra aquilo que você falou. Ou então não fale nada. Porque blefar, ameaçar, aplicar uma punição, ameaçar, aplicar um limite e não ter capacidade de aplicar, não apenas perde a sua autoridade, como faz parecer que na verdade você estava só ameaçando a pessoa. Como faz parecer que você estava apenas, quando você estava dando uma advertência, você estava apenas querendo causar constrangimento na pessoa. Então você ainda sai pelo errado. Então, na dúvida sim, ou não fala nada, ou fala exatamente aquilo que você vai cumprir. blefar em uma relação não é saudável, definitivamente. Isso pode criar uma regra que você acabe ficando em uma posição de subjugação e acabe tendo que abrir infinitas exceções e se doar cada vez mais pela relação. E falando em se doar pela relação, um segundo erro que infelizmente é muito comum também é a pessoa não deixar claro para o outro quando aquele gesto de altruísmo, quando aquele gesto de cavaleirismo, de cuidado, ajuda, solicitude, o que quer que seja, quando aquele gesto excede o que a pessoa consegue oferecer constantemente. Mas ainda assim, você está ali fazendo porque aquilo é uma exceção. Veja, em um relacionamento, especialmente um relacionamento afetivo, um relacionamento íntimo, mas também amizades, relacionamentos profissionais, enfim, é normal que uma pessoa esteja disponível para outra. É normal que haja uma troca, é normal que haja altruísmo, que haja ajuda recíproca. Isso é perfeitamente normal, é saudável, é esperado que isso aconteça. Só que às vezes a gente se esforça um pouco mais, abre algumas exceções, se dedica um pouco mais. Em um relacionamento afetivo, por exemplo, a gente dá um jeito de conseguir um valor excessivo para auxiliar a pessoa, para apoiar um projeto da pessoa, mas de repente aquele valor não vai estar disponível toda semana, todo mês, enfim. Então é importante que quando aquele recurso excede o que você tem disponível sempre, deixe claro para a pessoa. Não em tom de cobrança, não em tom de você se promover, mas também que você não finja que está tudo bem. Por quê? Porque se você ajudou a pessoa hoje de uma forma e na semana seguinte você não pode ajudá-la de novo e você reage mal, deixando claro, sei lá, deixando transparecer um incômodo ou alguma coisa assim, primeiro, a pessoa pode achar que você estava apenas manipulando ela quando ofereceu a ajuda a primeira vez e segundo, a pessoa pode interpretar isso como uma rejeição. O terceiro erro, simples e que pode estar acabando com a sua relação, ele é bem parecido, inclusive, com esse segundo, mas ele tem mais a ver com você delimitar o que você entrega para a relação. É sobre colocar limites, é sobre conhecer os seus limites e saber até quando você pode se doar e em que momento aquilo vira um autossacrifício, em que momento aquilo fica disfuncional para você, em que momento aquilo excede o que você tolera. E aqui inclui, por exemplo, você fazer coisas que contrariam, talvez, seus valores, seus princípios, coisas que te deixam desconfortáveis e tudo. Eu sempre comento em atendimentos, quando envolve relacionamento, comento aqui em alguns vídeos também, a gente tem que ter muito claro para a gente e deixar claro para a pessoa o que você tolera e o que você não tolera. Diante daquilo que você não tolera, não tem exceção. E diante daquilo que você tolera, significa que, bom, você nunca vai brigar com a pessoa por aquilo, nunca vai terminar com a pessoa por aquilo, mas você pode até deixar claro para a pessoa, olha, se no futuro você conseguir mudar isso, você puder melhorar um pouquinho esse comportamento, eu vou gostar muito, vou te validar e tudo mais, se compromete a nunca brigar com a pessoa por isso. Agora, aquilo que você não tolera, é extremamente importante que a pessoa saiba, que você tenha muito conhecimento, e você seja fiel a esses valores e esses limites, porque senão a relação também pode acabar indo para o lado do auto-sacrifício. E o quarto erro simples, mas que pode acabar com a sanidade do seu relacionamento, é deixar de validar aquilo que deve ser validado e deixar de punir aquilo que precisa ser punido. Como assim? Veja, quando você valida alguma coisa que merece validação, um comportamento agradável que a pessoa teve, uma mudança de comportamento de acordo com aquilo que você pediu, uma ajuda que a pessoa te deu, que você sabe que é algo especial, um comportamento agradável e tudo, você está reforçando aquele comportamento. Às vezes a pessoa está se esforçando para aquilo. Às vezes a pessoa faz aquilo se submetendo a um certo desconforto, mas ela faz apenas para te agradar. Então, se você valida, você pelo menos motiva a pessoa para continuar se empenhando daquela forma. Se você não valida, o que a pessoa pode pensar? Que o esforço dela foi inútil, que para você nem foi tão importante assim. Então, você não pode tratar da mesma forma aquilo que é indiferente e aquilo que é especial. Aquilo que é especial tem que ficar claro para o outro se você quer que ele continue fazendo aquilo. Porque se a sua reação é a mesma diante daquilo que é indiferente e daquilo que é especial, você confunde a pessoa e a pessoa pode perder um pouco do parâmetro assim sobre como agir. Então, deixar de validar é um erro que realmente pode comprometer a relação. Mas deixar de punir aquilo que tem que ser punido também. E aqui falando especificamente sobre relacionamentos com narcisistas, é muito comum a pessoa acreditar, por exemplo, em mentiras e desculpas que o narcisista dá para ele não assumir a responsabilidade sobre o comportamento. Mas veja, tem coisas que são muito óbvias. É óbvio que todo mundo sabe que trair é errado. É óbvio que todo mundo sabe que mentir sobre coisas graves é errado. É óbvio que a pessoa que te traiu, a pessoa que te mentiu, que te manipulou, que te roubou, ela sabe que ela está agindo mal e que se ela for descoberta, você vai terminar com ela ou você vai brigar com ela. Então, você tem que permitir que ela assuma a responsabilidade pelo erro que ela cometeu como uma pessoa adulta. Claro que não de forma violenta, não de forma hostil, você não vai expor a pessoa, não vai difamar a pessoa, não vai causar nenhum dano moral a ela, mas você vai tratá-la com naturalidade, com responsabilidade, com honestidade. Então, você valida aquilo que tem que ser validado e pune aquilo que tem que ser punido. Não é uma tarefa fácil, nem sempre é confortável, mas se você quer ter um relacionamento realmente saudável e funcional, é isso que tem que ser feito. Então, esses quatro erros relativamente simples, fáceis de serem evitados, mas se você estiver cometendo, eles podem estar acabando com a sua sanidade e com a saúde do seu relacionamento. Agora, eu queria saber de vocês quem é que gostou desse vídeo e quais desses erros para vocês é mais difícil de evitar. Quais desses erros para vocês é mais difícil, assim, de mudar o comportamento dentro do relacionamento. Aguardo os comentários de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.